A festa da cidadania começa às 8 da manhã com vários serviços comunitários e lazer para a criançada. Vão ter atendimentos nas áreas de saúde, estética, orientação jurídica e serviços veterinários. A festa vai acontecer no próximo dia 1º de setembro, sábado, no Parque Lara Guimarães. O BG nos bairros em Trindade vai ser comandado por Oloares Ferreira. E tem muita música, viu? Animam a festa as duplas Maurício e Eduardo. Aí eu quero ver você ficar, não vai evitar, e eu quero ver. Vander e Lourenço. Outra pessoa já tá tendo aqui, agora tu não surta, bebê. Agora tu não surta, bebê. E Túlio e Max. Eu tô de cotovelo a vez, sei que ele vai errar com ela. Vou pagar na mesma moeda. Tem ainda os cantores Marcela Murphy. Eu me cansei de avisar. Você não deu valor. Usou e abusou, nunca soube me amar. Celine Gouveia. Vamos ver, Clara. Vamos ver, Clara. Vamos ver, Clara. Vamos ver, Clara. E Leon Correia. Eu tô aqui na casa dela, fazendo teste.